Manga com leite e feijão com chantilly Isso mesmo, hoje eu vou experimentar algumas comidas bizarras que vocês me desafiaram a comer lá no meu Instagram E vocês ainda me falaram que gostam de comer essas coisas Então bora lá, a primeira coisa vai ser panetone com requeijão e eu acho que vai ser bom Nossa, eu tinha razão, bom demais, super recomendo Agora minha tenebrosa manga com leite, então me desejem sorte e é a hora da verdade E nossa, não é que é bom mesmo? Aprovado E aquela história de que isso faz mal é só lenda, hein? O próximo é pão com maionese e açúcar E eu me pergunto porque alguém testou isso Não tem graça nenhuma e pra não desperdiçar eu tive que comer tudo E o próximo é ridículo, feijão com nada mais, nada menos do que chantilly E antes de eu comer, se você quiser que eu experimente alguma coisa é só comentar nesse vídeo E nossa, um negócio horrível, não dá não